É porque o primeiro que saiu lá pra você ter sido comprado aqui é do Guiabanda, porque foi o primeiro que levou o fio. Pessoal, vamos fazer a parte 3, 2, daquele vídeo fazendo 2 de Minecraft. É não, é porque tem muita roupa sua velha que você não fecha. Hoje eu vou tirar e vou dar, eu vou jogar fora. Não, mãe, não. Vamos usar isso aí pra fazer isso. É não, é porque aí não fecha aí. Ó, pessoal, mãe tá aqui, a Amanda vai jogar mais certo. Eu só falo no intuito e vou pra entender, tá? A do Jôs que eu vou me ver, ele tá aí. Ele tá aí, eu vou te relaxar. Lavei onde? Pessoal, a Amanda tá com a mesma boneca que eu. Eu tô pedindo mais uma vez pra você não bater mais na minha boca. Da próxima vez você bater na minha boca, dá um forrado na sua cara. Mãe. É, mãe? Hum? Dê uma porrada na cara dela também. Sim. Aí você tá armando a rede, pode pegar isso. Não vai pegar não, ela tá aqui. Vai pra rede? Não. Vai armar essa rede, só, olha isso aqui. Pessoal, isso aqui é minha mãe, o meu pai. Deixa a maqueta aqui no canto dela, o que que você quer? Não é? A avó gosta não sei, cara, que poxa. Tem que ir com a avó. Calma. Ó a boneca que eu andei a Amanda. Deixa eu botar os índios. Peraí, peraí, peraí. Eu usi. Eu sei os índios. Calma, isso. É, isso daqui, ó, que tá aqui no chão dropado. Esse? Não, você drogou. É, mas você drogou. Esse daí. E é bloco de ferro. Ele se encontra aqui. Ele é do lado da esmeralda. A Amanda vai me ajudar. Você vai fazendo as partes de preto. Eu faço peijado. Peijado? Peijado. Amanda, fica com espada na mão. Espada de Dima. E pra quê? Vou matar os móveis que estão aqui, porque isso é muito chato. Ainda se você não botar aqui, só? Não. Depois você vai me ajudar a fazer essas paredes? Pode ver. As paredes. É? Não sei se você é aqui. Peijado aqui, né? Não, não estou. Passo aqui. Então, eu vou te mostrar. Não, eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Bem, eu vou te mostrar. Por favor. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Tá ficando bom aí o telhado? Também, só faltam duas linhas Pra não terminar a primeira parede Não é porque assim Eu dei esse jeito aí pra fazer o telhado ficar bom Mas pra fazer parede não fica não É como se eu tô fazendo Como se a gente estivesse aqui presente, entendeu? Daquele jeito você faz Essa parte aqui eu vou deixar pra vocês Essa parte aí de cima Um lado Não, assim ó Tá me vendo? A drobadiça de cima de mim É isso daí que é pra você botar Fazer Azul também Só pra fazer, entendeu? Mas você quebrou, hein? Tinha só um frio da Amanda Se quiser eu pôr de novo Também só faltar um aparelho E eu já terminei E também me ajudar a fazer a parede que falta Vou fazer lá e baixo que eu tô fazendo aqui em cima A parede que falta é aquela Não é essa daqui não? Não É essa É só Essa aqui que eu tô fazendo Eu faço a linha desse lado aqui Tá bom Fiz a primeira linha Mas eu também dá certo Pra gente Desse jeito assim E fez E me dá E me mata aqui Ai não Ai Se eu matava esse bucho que ele tava Ai a gente mata juntos Eu tô com espada de dima Eu vou pegar uma espada de dima Matou Eu não tenho espada de dima não Eu sou Assim ó Ah Esse aqui é esse bucho que ele tá batendo e tal Bater nesse grande aqui E aí É que ele tá batendo nos pequenos aí Se o meu que fica E tá os pequenos no meu que fica Ainda tem muito molde aí Ainda tem muito molde aí Ainda não ganhou a matéria Deminuiu mais? Ainda não ganhou um pouco mais Acabou aí? Aqui não acabou não Meu Deus do céu É muito grime O que? Eu vi que tava clonando o cação O seu? Não O negócio que... Você aprendeu como é clonar? Não Tem uma máquina lá Foi mesmo que nada, né Amanda? É Mas eu aprendi a virar Tá bom Amanda Vamos fazer? Depois a gente mata mais Mas eu acho que a gente já terminou A gente tem que pensar que a gente tá lá dentro É Ô mano que a gente fez a torre dos jogos titãs Você sabe... X, você já fez o telhado Já fiz? Aqui vai ser a ponta, viu? Eu disse que eu ia terminar essa ponta Vai ser de quanto? Chega pra frente Tem de duas aqui na frente Me espera Sua doida E atrás não sei só de um Não tem... É, só de um atrás Já fiz aqui atrás Bora Ali é a luz? É Aqui é a luz A porta vai ser... Eu escolhi a porta Tá bom Aqui é a porta Tu tá escolhendo essa peia aí Não, não Aqui é... Aqui é a porta esticada Aqui é a porta É, mesmo Eu vou escolher uma bem bonitinha Que tal essa que eu peguei? É, bota Deixa eu deixar de guia Deixa eu Não, bora dormir Você quer a sua cama aqui, Kou? Eu quero a minha cama Deixa eu olhar aqui as cores Eu pego a minha cama Peguei roxa pra mim Ai Ai Pronto Já tô deitado A cama Quer que o bote roxa pra tu? Onde é as camas? Tá debaixo Da cama aqui, ó Brumenta Calma, irmão Aqui é cama A roupa A roupa A mostra aí, eu dormindo Quando toda a rua está deitada, aí passa um pedacinho Aí, ó Deixa eu acordar aqui Aí, pronto Fica de manhã A gente vai botar a cama roxa no corpo A cama roxa vai pro quarto da raveira e a cama rosa vai pro quarto da estelar Ó, Amanda, o elevador já tá com buraco aí do elevador É sério? E você tem que botar uma escada? Eu boto essa escada? Não, não é escada, não E eu vou botar no sobrevente? Você vai botar no sobrevente? Você sabe, né? Sei Só manda que eu vou botar elevador de verdade, né, querida? Olha, não tem que botar a mão no rosto, não Você tem que fazer assim, ó Como assim, Amanda? Tem que ser com a drogadíssima do cotovelo Enquanto tá botando a mão no rosto, não Aperta a boca, o nariz, não tole muito Principalmente você passa nessa survateira com o seu nariz Ó, mãe! Pera! Bota pra banho, senhor, ou vai, pai? Pai, você não disse que você tirou eu da televisão dizendo que ia assistir? Eu disse, pai, a minha rede que eu vou assistir Aí você, não, 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 não Fica com o seu celular que eu vou assistir Um filme Aí vem se lembrar agora Isso aí é só drogadíssima Tô quebrando um Me ajuda também a quebrar, né? Não, tanto que não sei, eu coloquei Mas você devia ter colocado O que é que eu vou assistir? O que é? Tá vendo? Amanece! O que é isso, a maldete? É a bruxa ali fora, Lisboa! É não, é os buridos sendo quebrados O que é isso? Você tá quebrando os buridos? Não! Esse é os bruxas quebrando os buridos Tem feijão e arroz? Não, ela quebrando os buridos aí Um, dois Que elevador é esse? Que posso ter um elevador é esse? Ei, preste atenção! Oi, que elevador é esse? Ó, funciona assim, ó Você chega no elevador Assim, você entra nele Aí tá vendo que aparece esse botão, aí você desce Pronto, aí pra subir É só subir aqui Entendi Tá vendo? Eu vou levar dois jumentos Ajeita, porque aí vai ser a sala, né Amanda? Você tem que ajeitar Não, aí vai ser a cozinha, Amanda Amanda aí vai ser a cozinha E onde é que vai ser a sala? Ai! Vai ser no meio Quando ela prender aqui a sair dentro do elevador, aí vem que ela conta o acordo Eu vou ver Falei um minuto É... Eu vou ouvir Não, mãe Vou sim Tá aí, você tá com meu telefone, eu não posso levar meu telefone na cozinha e ouvir música Aí eu também não vou ouvir ali, vou ficar olhando pra sua cara de palhaça Ai, eu não vou pegar lá pra sua cara de palhaça Ai Você quer me devolver o telefone e eu não escutar ali? É isso? Eu tá ali minha filha, eu vou fazer a foto, eu vou fazer a foto sem escutar nada Ai, que fácil Ai, põe, põe Ai, põe, põe Ai, põe Ai, põe Ai, põe Ai, põe, põe Ai, põe Ai, põe Ai, põe Tá gravando, tá gravando Pessoal, nós vamos continuar aqui, ó A gente parou de falar porque teve um problema Ó, pessoal Aqui, ó Eu botei esse elevador aqui, ó O nome desse negócio aqui, ó É Ademito Ademito Gente, pra sair do elevador é só fazer assim, ó Gente, tem dois elevador Ramona, por favor Ramona, por favor Ramona, por favor Ramona, por favor Pessoal, a Ramona quebrou o que? Elevado Eu acho que ela tem careca até pra fazer tudo pra dele, hein Vai procurar a jumenta, lé Ai vai ser o quarto das meninas E onde vai ser o quarto das meninas? Do outro lado Do outro lado Ei, porque você quebrou o frio daqui, hein? Quem? Tudo Fui eu não, quebreu daqui, ó De cima, que foi pra botar isso Eu não quebrei daí, não E pronto Amadão, você fica direito Com o deitado Com o deitado Com essa maridinha É, quando ele sobe pra cima da torre Ó, e se eu pegar qualquer um de vocês Riscando a talpa ali da cama Vocês vão apanhar Enquanto aquela talpa Vê que tem uma casa desenhada não Tem uma casa desenhada lá na talpa Que talpa? Daqui Fui eu não Não Eu tô falando da casa desenhada Eu tô falando da Quem arrancou, quem deixou de arrancar o espelho da cama Tirei os pais de cima de mim, amor? Menino Isso aí é juízo Foi essa menina Pare, se você bater na casa do você, eu tô na sua mão Foi tu? Ela sabe que foi ela e tem raiva Foi não Então diga aqui no porquê, gente Ela sabe que foi seu pai Foi essa bestalhada Se você continuar chamando por um dia bestalhado, eu vou dar na sua boca, viu? Você se ligue Tá bom, tá bom, tá bom, eu vou ajeitar esse elevador Ah, manda a mídia que eu tô conseguindo passar normal, ó Eu chego aqui em cima do bicho e aperto na soezinha e pronto Ó, é só segura, tem que segurar Segurando Calma Chega no outro Espera sair aqui Sai Sai logo Sai logo Sai logo Sai logo Sai, vai, tenta agora Então sai aí do meio Que eu vou deixar ele mais fácil pra você conseguir descer fácil Um pouquinho Um pouquinho Um Pronto, agora tá muito fácil a manhã pra descer Ó, tem que diferenciar, viu? Tem um elevador Amanda, esse elevador aí é o elevador de descer, Amanda E daí? E daí que não Você tem que fazer ele no elevador certo Não, Amanda, você tem que descer desse elevador aqui, Amanda Como foi? Amanda, só pelo elevador de descer e desce pelo elevador de subir Não tá pra entender não Amanda, depois eu vou fazer o elevador, Amanda Amanda, depois eu vou fazer o elevador, Amanda Olha só a gente tá fazendo quem? Atos dos titãs Uma titã Uma titã Uma bonita 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 Amanda, vem aqui, Amanda É que você tá matando uma bonita É, Amanda É, Amanda Comenta Uma jumenta Ela baçou aわか Agora eu mato com essa, calma, aí nasce o negócio, aí nasce o bolinho. Ainda tá transitando. Amanda, você tá onde? É, vou publicar o slime. É sério? É sério? Como é que o slime é isso? Multiplicando o slime. Só falta mais uma. Aqui é o quarto. Conseguei! Agora sim. Não se espelha, não tem nada. Deixa eu ver. Desce, Melina! Desce! Ó, mãe, zumbi. O que tá pra é? Pode matar. Pode matar, mas não precisa. Não é obrigado. É porque a gente tá no criativo. E porque você tá matando, mas senão é obrigado. Porque eu quero. Não é obrigado, mas eu quero. Se quiser pode. É proibido. Mãe, tu vai pra onde? Mãe, tu vai pra onde? Você vai matar o creeper. Subi. Subi. Amor, adoro. Você não vai me ajudar a caber o quarto, não? Ih. A mão do quarto é estelar. É mais... Oi, que posta. Como é que eu vou entrar aqui, hein? Segundo de descer. Acabei no meiozinho. Calma. Codinha. Calma. Não é pra tecer lá pra baixo, não. Tá ficando pra acertar. Me dê um pouquinho que eu quero experimentar. É o que? Me dê o que? Batata caia. Ah, pera. Você já comeu, você não precisa experimentar. Me dê um pouquinho, mãe. É porque é de outra marca. É? É um pouquinho, mãe. É só uma. Onde é que vai ter meu quarto? Não sei. Eu sabia que não tinha... Ah, meu. Vai ser esse? Vai ser o quarto? Não. Vai ser esse pronto. Vai dormir, Alice. Sabe por que a gente não pode ficar com esse quarto aí? Por quê? Eu vou estudar, eu venho, né? Eu vou fazer uma casa só pra nós. Você não prefere, não? Esse daqui vai ser o baixo, sei lá. Tá bom. E tchau, tô indo pra... Tô fazendo uma casa pra mim. Fazendo uma casa. Pra nós. Pra nós? É. Hoje eu ia fazer uma casa só pra mim. Não se dá, né? Você faz um telhado. Escolha. De que boca? Escolha. Por que você saiu do mundo da moda? Eu não vou fazer nada pra ninguém. Porque eu quero jogar minha boneca. Eu vou botar... Eu vou botar de todo lado. Eu vou botar de todo lado. Ai, eu vou jogar meu novo jogo. Tô baixando. Vamos jogar na nossa página especial? Eu vou botar de todo lado. Você vai passar a fara no meu cabelo Você vai ficar grande e vai pegar a bolinha Você vai ficar de raiva Vai mais de quatorze em turno agora É, a hora do dia Ai 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 Tu vai conseguir assim brinca Não estou